E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e com dicas práticas do que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, sua saúde, ter mais autonomia física, mental e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, beleza? E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um nutriente essencial, sobre um dos minerais fundamentais pra diversos aspectos, pra cumprir diversas funções no nosso organismo e esse mineral, como você pode ter visto aí no título, na também, enfim, é o cobre e o cobre ele é um dos minerais essenciais e quando se diz que um mineral, uma vitamina é essencial é porque o nosso corpo depende dele ou dela pra cumprir as suas funções da melhor maneira possível só que o nosso corpo não produz e aí por isso que tem o termo essencial e enfim, né? Ele é um nutriente aí, como dito, que cumpre várias funções no nosso organismo e a sua deficiência está relacionada a vários problemas de saúde sendo alguns deles aí doenças cardiovasculares, imunidade baixa, fadiga crônica, cansaço, anemias porque infelizmente na medicina convencional, quando se fala que uma pessoa tem anemia recomenda ela comer mais folhas verdes, mais carne, que são alimentos ricos em ferro só que tem anemia que é pela deficiência de cobre e não pela deficiência de ferro e enfim, né? Geralmente se pensa em anemia, se pensa em deficiência de ferro mas existem mais de 10 tipos de anemia e apenas 3 ou 4 é associada diretamente ao ferro outras é pelas vitaminas complexo B, outras é pela deficiência de cobre e tem outros fatores também que podem levar uma pessoa a ter anemia então, enfim, por isso que é necessário ir não só um ou dois exames para diagnosticar uma doença ou algum problema de saúde específico mas qualquer problema específico para ter realmente um diagnóstico mais profundo e de acordo com a individualidade daquela pessoa, é necessário ir 5 ou 10 exames e geralmente, se a pessoa fizer o exame de cobre, ela consegue constatar aí várias questões mas infelizmente esse exame só é pedido em situações raríssimas em tipos de doenças específicas pela deficiência gravíssima de cobre e não para situações simples assim do dia a dia, como anemias, inflamação crônica, entre outros problemas mas o exame de cobre, ele pode dizer várias coisas quando se está em deficiência quando se está em excesso também, porque o excesso de cobre também não é bom é problemático, porque vai criar uma condição de oxidação no nosso organismo na maior produção de radicais livres, que são as substâncias aí que quando em excesso promove o envelhecimento precoce e a maior probabilidade de você ter vários problemas de saúde então, não é porque um nutriente é essencial, porque um nutriente é fundamental porque ele é bom que nós temos que ter a maior quantidade possível não, tem nutrientes que de fato, quanto mais, melhor mas tem nutrientes que a curva dele em benefícios é em U ou seja, nem muito e nem muito pouco ou seja, nem em excesso, nem em deficiência tem que estar ali no meio termo mais ou menos e aí cada nutriente vai ter o seu meio termo e acontece que o cobre é assim entre os valores mínimos e máximos ele tem ali um espaço, um intervalo do exame que é ideal para que ele possa oferecer todos os seus benefícios e enfim, tudo mais e eu estou com o notebook aqui para poder relembrar eu sei que ele é bom para vários aspectos mas eu não sei detalhadamente então por isso eu vou estar olhando aqui um pouco mas também tem os fatores alguns sintomas que podem mostrar quando o cobre está em excesso no seu corpo é claro que esses sintomas que eu estarei mencionando eles também são sintomas de outros minerais quando você está em excesso ou em deficiência então enfim, como dito não é por um fator que a pessoa vai diagnosticar um problema de saúde ou a deficiência ou o excesso de um nutriente por isso tem que ter uma visão mais ampla, mais profunda para poder realmente ter esse parâmetro acontece que um dos marcadores, um dos sintomas um dos sinais de quando nós estamos com excesso de cobre o que é raríssimo, mas pode acontecer são náuseas, vômito, ânsia de vômito hemorragias gastrointestinal, diarreia, anemias, herpes que é um sinal também de imunidade baixa de oxidação, de inflamação alta no nosso organismo icterícia, cirrose, cabelos brancos precoces ou seja, aquelas pessoas que são novas 20, 30, 40 anos e já tem cabelo branco pode ser por deficiência de cobre mas também pode ser por deficiência do complexo B entre outros nutrientes enfim, qualquer problema de saúde tem vários fatores para serem analisados mas aqui eu estarei comentando sobre aqueles dos quais também tem ligação direta com a deficiência de cobre e aí entre outros problemas é obesidade, diabetes, resistência insulínica maior fadiga crônica, sintomas de depressão, de ansiedade então olha o quanto de coisa o cobre ajuda no nosso organismo ajuda a regular, ajuda a combater sem contar também a situação das doenças cardiovasculares porque a deficiência de cobre ou excesso de cobre aumenta o risco de doenças cardíacas e como todos nós sabemos as doenças cardíacas é a primeira causa de morte a principal causa de morte no mundo inteiro em média ou seja, é o tipo de doenças que mais matam as pessoas no mundo mas enfim, já tendo explanado aí sobre os principais sintomas da deficiência e do excesso de cobre eu estarei comentando agora sobre os benefícios que ele nos entrega quando está nos seus níveis ideais nos seus níveis otimizados que ele deve estar e o cobre ele contribui ele age diretamente em mais de 50 reações em mais de 50 vias enzimáticas no nosso corpo tem ação antioxidante tem ação também de pigmentar o cabelo por isso que a deficiência dele pode causar cabelos brancos precoces então ele é um dos nutrientes que pigmentam a cor da melanina na nossa pele, no cabelo e que dá cor para o nosso corpo previne também o envelhecimento precoce ou seja, o cobre também tem ação anti-envelhecimento a pessoa vai retardar o seu envelhecimento não é que ela vai se tornar imortal ou que ela não vai envelhecer mas ela vai envelhecer de uma forma mais prolongada mais demorada vai ter o seu envelhecimento retardado vai ser mais lento esse processo sem contar também que tem ação anti-inflamatória então contribui para dores articulares dores musculares aliás, o cobre é um dos nutrientes construtores do colágeno interno a partir dos 30 anos cada ano que passa nós vamos perdendo a quantidade de colágeno que é um dos fatores para doenças ósseas e musculares e o cobre é um dos construtores desse colágeno então se você tiver o cobre nos níveis otimizados entre os outros nutrientes construtores do colágeno dessa proteína no nosso corpo nós vamos ter aí um momento prolongado na nossa vida e prevenindo aí contra dores e problemas articulares musculares, ósseos em geral então para você ver o quanto é importante também o cobre para a saúde articular aliás, o cobre também tem uma ação na imunidade essencial ele tem ação antiparasitária ou seja, ele combate parasitas sem contar também que ele melhora a imunidade de forma geral para combater também os vírus, bactérias e fungos de forma geral o cobre também é essencial para o bom funcionamento mental para o bom funcionamento cerebral melhorando aí a criatividade a memória de curto e de longo prazo o raciocínio lógico enfim, também amenizando em quem já tem ou prevenindo em quem já tem sintomas depressivos, ansiedade e estresse crônico regulando essa questão emocional e mental fazendo com que a pessoa não tenha transtornos de bipolaridade mudanças e oscilações de humor frequentes o que atrapalha muito não só a qualidade de vida da pessoa em si mas das pessoas que convivem com ela das pessoas à sua volta outro fator também que o cobre ajuda diretamente no combate à anemia não só pelos níveis dele porque quando a pessoa é deficiente em cobre vai ter problema de anemia também mas também porque ele é fundamental para a metabolização, para a absorção e para o direcionamento do ferro no nosso organismo então talvez a pessoa até tenha uma anemia por causa do ferro mas indiretamente é por causa do cobre porque o cobre ele é necessário para absorver o ferro através da alimentação e dos suplementos depois da absorção para metabolizar ele deixar na forma mais ativa, mais biodisponível que o corpo vai utilizar e não só isso, mas direcionar ele para os locais que estão mais deficientes para os locais que precisam mais que tem mais demanda de ferro então o cobre é essencial para toda essa regulação no organismo em relação ao metabolismo do ferro o cobre também, como consequência disso vai aumentar a disposição melhora a qualidade do sono a pessoa vai ter um sono mais regenerativo ou seja, com todos esses fatores associados a pessoa vai ter mais disposição no seu dia a dia mais vitalidade vai ser uma pessoa com mais vontade física até emocional de fazer de realizar as atividades e os compromissos no seu dia a dia também mas enfim, basicamente é isso os benefícios do cobre são essenciais a maioria das pessoas a extrema maioria das pessoas nunca fez exame de cobre na vida eu mesmo até tempos atrás nunca tinha feito mas enfim eu gostaria de estar aqui repassando para vocês essa informação também se você nunca fez, faz porque assim, o cobre tem as doses recomendadas dele para a dose de manutenção no dia a dia que beleza, é absolutamente seguro para qualquer pessoa como meio miligrama ou um miligrama por dia mas para doses mais altas de dois ou três miligramas que aí ele deve estar em uma proporção adequada com o zinco vou até fazer um vídeo sobre isso e para doses mais altas também isoladamente ou usado de forma individual aí é só em caso se a pessoa realmente tiver deficiência ou mesmo que estiver dentro dos valores de referência mas que não estiver naqueles valores ideais otimizados que eu também preciso fazer um vídeo sobre isso beleza? mas basicamente é isso aí espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu dislike comenta o que você achou porque é meu termômetro pelo qual eu posso avaliar o que eu preciso melhorar ou não compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares e para vocês também poderem estar melhorando a saúde de vocês através da suplementação através do diaporte dos nutrientes essenciais e que vocês possam estar deficientes também ok? sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri